Aqui de Afogados, Pernambuco, saturando, aguentando a saturação, sendo forçado, verificando o controle de temperatura, vamos ver a distorção harmônica, a distorção para fora, escala 0.1, potência, pronto aqui, 0.016, vamos ver o residual, 0.002, 0.008, 16, acho que é 15, 0.008, 0.007, é o segundo melhor de distorção da EDA, os fabricados, DXS, beleza, viu, o circuito, uma pessoa que copiar não consegue essa distorção, nem a pau, minha querida mamãe que cantava essa música. Vanderson Gomes Afogados, Recife, Pernambuco. Vanderson Gomes Afogados, Recife, Pernambuco. Vanderson Gomes Afogados, Recife, Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL e de afogados aqui de perto está comprando uma placa só por isso que eu fiz o teste dele que é uma só tá entendendo as outras ficam arquivadas quando faço um testezinho para mostrar para vocês agora eu acho uma infelicidade as pessoas comprarem uma placa só porque vão gostar o ramificador é bom depois vão pagar mais um sedex pela segunda placa vão pagar mais outro sedex pela fonte eu acho lamentável esse tipo de economia e tem mais um detalhe depois do natal só para 350 eu acho mau negócio uma placa só eu acho